O jovem Antônio Ítalo dos Santos, de 19 anos, deu entrada nesta quarta-feira na unidade de pronto atendimento à UPA de Crateus, com a perfuração a tiro de arma de fogo em um dos pés. O tiro teria sido acidental. Equipe de militares foram até o local, até a sua residência, onde juntamente com a Polícia Civil fizeram a revista com autorização e encontraram um revólver calibre .38 com numeração raspada, duas munições intactas e uma deflagrada, além de uma trouxa de maconha, três aparelhos celulares e vários carregadores. De acordo com os policiais, o jovem que encontra-se hospitalizado assumiu ser o proprietário da arma. Estamos apresentando Plantão de Notícias, um resumo dos principais fatos do dia. E a família de Elisângela da Silva Cavalcante, de 34 anos, pede ajuda para encontrá-la. Ela está desaparecida desde ontem. Segundo informações repassadas por familiares, Elisângela, que é mãe de quatro filhos e reside na Travessa Laerte Pinheiro, saiu de casa com um filho por volta das 15 horas em Quixadá, afirmando que iria pagar uma conta no centro da cidade e desde então não deu mais notícias. Familiares já tentaram manter contato com a mulher, mas todos os seus telefones estão desligados ou fora da área de cobertura. Estamos apresentando Plantão de Notícias, um resumo dos principais fatos do dia. E um acidente envolvendo uma carreta carregada de cimento em um veículo Gol, deixou na manhã desta quinta-feira duas vítimas fatais e dois feridos em estado grave. A colisão aconteceu na altura do quilômetro 177 da BR-222, no município de Forquilha. Segundo declaração de testemunhas, a carreta colidiu com o veículo de passeio com placas da cidade de Itapajé. Três pessoas estavam no interior do carro, duas delas morreram no local. A outra vítima do acidente permaneceu aguardando uma ambulância. O motorista também ficou ferido. Estamos apresentando Plantão de Notícias, um resumo dos principais fatos do dia. E o pacato município de Banabuiu, no Sertão Central, experimenta uma nova semana violenta. Na noite de ontem, dois indivíduos utilizando a motocicleta chegaram em um bar localizado na rua Raimundo Maurício da Silva e efetuaram disparos de arma de fogo. A polícia militar foi acionada e, chegando ao local, os dois acusados já haviam fugido. As marcas das balas nas paredes do bar ficaram como testemunhas da violência. Nenhuma vítima fatal, porém, foi encontrada. Algumas horas depois, às dez e meia da noite, a cerca de 30 metros do bar, dentro de um matagal, foi encontrado o corpo de um jovem, identificado como Alisson Rodrigues de Souza. A suposição é que ele havia sido atingido pelos disparos feitos, antes pela dupla, de criminosos. Ele tentou fugir para o matagal, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu no chão. Estamos apresentando Plantão de Notícias, um resumo dos principais fatos do dia. E a polícia civil confirmou a prisão de um homem e a apreensão de um adolescente de 17 anos, suspeitos de envolvimento na morte de três mulheres em um mangue que fica entre Fortaleza e Calcaia. O crime foi filmado e publicado na internet. O homem foi identificado como Jailson Lopes Pires, de 21 anos. Além dele, foi apreendido um adolescente de 17 anos. Os dois moravam no bairro Vila Velha, onde as agressões teriam começado. A dupla é parte de uma organização criminosa, braço de uma outra facção. O grupo comanda o tráfico de drogas e armas na Barra do Ceará. O adolescente negou participação na organização criminosa. Os dois já responderam por crimes contra a administração pública. Jailson presenciou a agressão e a morte das três mulheres. Ele responderá por homicídio, ocultação de cadáver e corrupção de menor. Estamos apresentando Plantão de Notícias. Um resumo dos principais fatos do dia. E uma equipe da Delegacia Regional da Polícia Civil de Crateus, comandada pela competente delegada doutora Ana Paula Scott, com apoio de uma equipe de policiais do raio, prenderam na tarde desta quarta-feira, na cidade de Ararendá, um homem, Luzivando Lemos de Souza, de 21 anos. Ele que é solteiro desocupado, natural de Kixeré. Esse elemento era fugitivo da cadeia de russas, onde estava respondendo por tráfico. Após levantamentos, ele acabou confessando que foi o autor de um homicídio que aconteceu no dia 15 de fevereiro deste ano, em Crateus, onde a vítima foi uma jovem, Slene Pereira Alcântara, de 22 anos, que residia no bairro Fátima I, em Crateus. Esse elemento foi preso em Ararendá e confessou que matou a jovem, a mando de um integrante de uma facção. Estamos apresentando Plantão de Notícias, um resumo dos principais fatos do dia. E um homem de 29 anos, identificado como Tales Renato Tavares Vidal, conhecido como Tales Natural de Fortaleza, e que residia na rua São João, no bairro Boa Esperança, em Camusim, foi executado a bala na madrugada de hoje. O sinistro aconteceu na continuação da rua 108 da Coab. De acordo com as informações repassadas pela polícia, que atenderam exatamente a sua ocorrência, era por volta das 5h40 da manhã desta quinta-feira, quando populares ligaram para o 190, informando que no endereço havia um homem ensanguentado e morto ao lado de uma moto azul. De imediato, equipes da Polícia Militar foram até o local e já encontraram o corpo da vítima, a qual foi alvejada com três disparos, um tiro na testa, um nas costas e outro no pescoço. Ao lado da vítima estava a sua moto, um Yamaha XTZ 125 cilindradas de cor azul sem placa. Testemunhas repassaram aos policiais, que por volta das 3h da madrugada, ouviram cerca de quatro disparos. No entanto, ninguém atentou em ligar para a polícia e fazer a denúncia. Até esse exato momento, ninguém foi identificado pela autoria do crime. Estamos apresentando Plantão de Notícias, um resumo dos principais fatos do dia.